Pessoal, estou continuando a procura dos ovos de cocada. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo barulho, é o rapaz que está trabalhando aqui, onde eu falei em um outro vídeo, viu? Pessoal, agora chegou na parte mais ruim, porque aqui só tem a malícia, ó. Bem aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Bicha ruim essa malícia, vocês nem tem noção, pessoal. Gente, vou ver se eu acho nenhum, mas está impossível. Pessoal, olha essa árvore como é linda, vê? Se eu não me engano, eu acho que isso é, sabe? Aquela árvore que as pessoas fazem taca, acho que para secar, essas coisas assim. Da outra vez, ela não estava assim, não, ó. Mas agora ela está linda, perfeita. Olha aí, ó. Isso tem, pessoal, um cheiro tão maravilhoso de... Por causa dessas florzinhas. Vê como ela é linda, ó. Linda. Eu vou ficar um pouco mais distante para vocês verem, pessoal. Aí, ó. Vê. Pessoal, está ruim de encontrar nenhum aqui de coca. Agora, pessoal, é por trás da casa da minha mãe, tem outro secado. Eu vou tentar lá ver se eu encontro para vocês. Né? Vou lá ver se eu acho. Mas antes, pessoal, dou aí para procurar em outro lugar. Eu peço já para você já curtir esse vídeo. comentar, liga o que acharam do vídeo. Compartilhe também nas suas redes sociais. Deixe o seu joinha. E para achar nem de coca, pessoal. Está difícil, mas ainda vamos tentar procurar, porque... Porque essas coca, elas não estão recantadas. Mas ainda vão continuar procurando por aqui. Pessoal, é porque assim... A galinha de Angola, ela fala muito fora de casa. E é uma coisa que não é... Não é de estar longe do perigo, porque... Tem vários bichos que comem ovo, tipo assim, tipo o Teju. É o Saruê, que é o caçaco, né, que... Né, também tem, acho que... Enfim, outros bichos que gostam de comer ovo. Assim, o ovo de galinha, essas coisas. É muito difícil, pessoal, de ter essas coisas fora de casa. Esse mesmo. E o Ninho e a coca também. Tempo, assim, o tempo estiado. Sempre, elas tiram, assim, os cocazinhos, como é, todo. Mas na época do inverno, por causa do período da chuva, do período de chuva, aí é muito difícil. Difícil mesmo, pessoal. Mas eu queria achar, olha, pessoal, esse lugar aqui, eu já procurei da outra vez. Quando vocês verem lá no outro vídeo, vocês vão... Vocês vão reconhecer esse lugar aqui. Mas está muito difícil, pessoal. Difícil mesmo. Eu não sei onde é que essas cocazinhas estão chocando, porque pelo tempo, pessoal, ela já está choca. Agora, onde, ninguém sabe. Porque, pessoal, isso é difícil de encontrar. Muito ruim, viu, essas cocazinhas. Isso é uma bicha que dá tanto do trabalho. É um trabalho muito grande. Quando é, pessoal, na época de chuva, aí tem que pegar as cocazinhas novas e tem que pôr dentro de, tipo assim, num lugarzinho bem quentinho. Porque se... Se ela, pessoal, molhar o pé, elas morrem, porque são muito sensíveis, muito fraquinhas demais. Agora, na época do verão, você pode deixar ela solta no terreiro, junto com as outras. Mas na época do inverno, pessoal, é o tempo mais ruim que tem de se criar as cocazinhas. Muito difícil. Pessoal, se eu não achar, mais, comente esse vídeo o que vocês acharam. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fiquem todos na paz. E compartilhe esse vídeo, comente o que acharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.